Olá, amigos e amigas deste canal maravilhoso. Hoje, dia 3 de abril de 2020, saiu a quarta parte de La Casa de Papel, lá na Netflix. Estou super empolgada porque é uma das séries que eu mais amo na Netflix. Então eu preciso assistir a série e eu precisava fazer o que? Uma homenagem à série. Então eu estou aqui fazendo uma personalização inteirinha de La Casa de Papel, ok? Em abril, aqui nesse canal, tem vídeo de segunda a segunda, todos os dias, às 6 horas da tarde. Então não perde, se inscreve, manda pra sua amiga. E lá no Instagram também tá tendo dica todos os dias. Então não perde isso, vai lá me seguir também. Tem dicas maravilhosas, tanto aqui quanto lá no Instagram. Então vamos personalizar? A primeira personalização que eu vou fazer, eu vou usar um aplicativo que chama Zed. Acho que a maioria das pessoas que gostam de personalização conhece ele, porque ele é bem famoso, assim, por ter alguns allpapers bem bonitos. Coloquei aqui na busca La Casa de Papel e tem vários allpapers bem bonitos aqui. Olha esse de fofinho. Todos eles de funko. Achei fofo. É, só obrigada por não acordar comigo que é fofo. Pra você baixar o allpapers, é simples, só você vir aqui nesses três pontinhos, ó. Eita. E aí você clica em baixar. Pronto, já tá baixado o seu celular. Eu vou pegar esse aqui também pra colocar como fundo de WhatsApp. E sempre, quando eu começo uma personalização, eu escolho primeiro os allpapers, vocês sabem disso. Então eu vou escolher primeiro os allpapers, como sempre. E, migos, esse aplicativo tem até toques de La Casa de Papel. Deixa eu colocar uma aqui. Abertura. Bela tchau. Eu não posso colocar, gente, senão eu perco direito do vídeo. E aqui tem também notificações. Vamos ver. Quando a inspetora liga pro professor, toca assim. Risada do Denver. Que legal. Esse eu não conheço. Enfim, tem esses toques aí também, tá? Se você quiser colocar. Amigos, depois de uma eternidade, eu consegui achar um tema que eu gostasse. O tema chama Zeni. Zeni. Zeni alguma coisa ou blur. Eu vou deixar o nome aparecendo aqui. E na descrição também vai ter o nome, tá? Eu não consigo colocar o link. Eu não sei porquê. Mas, é esse aí. E você vai encontrar na região índia, se você tiver Xiaomi. Outra coisa. Se ele aparecer premium, é só você clicar em baixar. Que ele vai aparecer uma propaganda pra você. Você vai assistir e vai baixar normalmente, beleza? Eu gostei dele. Gostei bastante até. Aqui na tela tem o tempo. Tipo, hoje, amanhã e no dia 5. Aparece também a câmera, telefone, mensagens. O clima, o dia, a hora bem grande aqui. Vocês podem perceber que eu demorei um século pra achar esse tema. Porque realmente... Então, agora, eu vou colocar o meu wallpaper. Tá? Vou colocar o wallpaper pra ser feliz. Eu peguei esse wallpaper lá no Tumblr. E eu só coloquei na aeróbica na busca e apareceu. Mas, se você quiser pegar ele direto, sem precisar entrar no Tumblr, nem nada disso. Vou deixar ele disponível lá no meu stories. Mas, se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, ele vai estar dentro de uma pasta que chama All Papers, lá no destaque do meu Instagram. Beleja? Então, vou vir aqui. Definir como fundo, aplicar. Então, eu desbroquei, ó. Vamos ver. Gostei. Ficou bom. Adorei. Minha lindia. Daí, naquele aplicativo Zed, eu escolhi esse aqui pra colocar no teclado. Escolhi esse daqui pra colocar no WhatsApp. E escolhi esse daqui pra colocar na tela principal. Na ROM. Eu adorei. Eu só coloquei o YouTube aqui embaixo, porque aqui eu não tava nem vendo ele. Então, eu coloquei aqui embaixo. E eu gostei bastante dessa personalização. A próxima personalização de La Casa de Papel. Ai, que lindo. Seu bonitão. Enfim. Nós vamos usar o Pinterest, ok? E aí, eu criei uma pasta aqui no meu Pinterest. Escrito La Casa de Papel. Pra salvar muitos All Papers bonitos pra vocês. E tem vários All Papers muito fofos aqui. Então, se joga, entendeu? E eu já estou aqui, querendo muito todos. Vou pegar esse aqui com... Bella, tchau, oh, Bella, tchau, oh, Bella, tchau, tchau. Enfim, então eu não sei. Vou baixar. Esse aqui, porque... Cara, isso representa muito a série. Mas não quer dizer que eu vou usar. Eu só vou baixar, porque realmente é fofo, é bonito. Vai que eu curta. Vou pegar esse aqui também. Baixei a imagem. E aí, amigos, eu peguei esse All Papers, esse All Papers, esse All Papers e esse All Papers. Mas daí, eu escolhi esse daqui, na tela principal. E aí, eu subi os aplicativos pra não tampar a cara deles, né? Óbvio. Mas aí, eu não gostei desse... Desse marcador de hora, então eu vou colocar outro. Então, eu vou fazer uma pinta na tela. Vim aqui nesse lugarzinho aqui, nessa opçãozinha. Que é Widgets. Não sei se eu tô falando certo, enfim. E aí, você vai procurar por Custom. Você vai precisar de um aplicativo pra fazer isso, tá? Chama KWGT. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Pronto. Dei. Ok? E aí, você clica aqui em cima. E aí, vai aparecer vários e vários widgets. Pra você colocar lá na sua tela. Eu escolhi essa, a Outline W-119. Achei ela bem bonitinha. Olha que fofo que ficou. Ficou muito fofo. Se fosse um fundo mais escuro, tinha ficado mais bonito ainda. E eu gostei muito do wallpaper. Curti bastante. E aí, aqui na tela de bloqueio, eu coloquei esse daqui. Gostei muito. Achei que ficou muito bonito. Muito personalizado, realmente. De lacado de papel. E aí, eu vou entrar aqui no meu WhatsApp. Aqui na conversa da minha irmã, que só tem figurinha minha. Vou entrar aqui nos três pontinhos. Papel de parede. Galeria. E pegar esse papel de parede aqui, que a gente tinha comprado que eu ia colocar ele aqui. Lembra? Olha que gracinha que ficou. Agora, meu WhatsApp tá com personalidades. De lacado de papel. Curti, curti. I like it. E aí, pra finalizar e deixar tudo bem a cara de lacado de papel, eu vou entrar aqui no Instagram. Aqui no meu Stories. Vou tirar uma foto. Daí, eu vou vir aqui no pincel. Vou escolher a cor vermelha aqui, ó. Na barra. Vou pintar a tela inteira de vermelho. Salvar. Salvei. E agora, eu vou entrar aqui no meu teclado. Que é o SwiftKey Beta. Pra quem pergunta, é isso, tá? Vou vir aqui em temas. Criar. Adicionar uma imagem. E a imagem que a gente acabou de salvar, vermelha, lá do... E pronto, gente. Agora meu teclado tá vermelho. No tema de La Casa da E-Papel. Salvar. Vamos entrar lá no Insta, pra me fazer um comentário. Pode ser aqui mesmo. Aí, ó. Que lindo que ele ficou. Adorei. Agora tá tudo de La Casa da E-Papel. Meu Deus. Tudo real oficial. Eu amo La Casa da E-Papel. E já assisti quatro episódios. E tá muito, muito legal. Se você gosta, você vai surtar assim como eu. E se você nunca assistiu La Casa da E-Papel. Faz favor de assistir, tá bom? E ficou assim o meu celular, amigos. Com certeza, a segunda personalização eu gostei mais. Então, conta pra mim aqui nos comentários. Qual você gostou mais? A um ou a dois? Amigos, o vídeo de hoje foi esse. Se você assistiu até aqui, comenta pra mim. Comenta pra mim. Ok? Um beijo pra vocês. Até amanhã. E fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.